Música Malandra, sexo acima do limite Não fazes isso comigo, teu Sou o beat Todo o corpo dessa gaja Porra, tipo dinamito Esse rapo, essa cara cheia Tem que ter limite Arraixa e arraixa Aí em cima desse grito Eu tô tonto Quero massa, essa shit Tá tudo privado Eu já não paro Essa noite vai acabar como aputado Taleda, taleda, taleda Trabalha mais 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 Trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Ai, 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 trabalha Trabalha, trabalha Trabalha Hummm Hummm Quer escovar pra trás ou fica a tua frente? Ouva aqui, como mandalê Não dou cachê pro que ainda não provei Daleda, 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 trabalha mais Trabalhou? Trabalhou Trabalhou? 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 Trabalhou, ai, trabalha Ai, trabalha Trabalhou? 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 Trabalhou